Se fosse diferente, se fosse diferente E a vida do meu caso é uma mãe Será que sou uma pareada e não Tudo o que aconteceu Se fosse diferente, não seria nada Me abrisquei em 2003 Quando eu encontrei sobre mais você Que essa fase é onde foi que eu parei Sentiu-nos depois que me perdi de vez Me abrisquei em 2003 Quando eu encontrei sobre mais vocês Que essa fase é onde foi que eu parei Sentiu-nos depois que me perdi de vez Me abrisquei em 2003